Desculpa policial, bag tá cheia de maconhas Se você soubesse com quem é que sua filha sonha De madrugada ela me procura na insônia No quarto de quatro, no geme, eu tenho more de friend Desculpa policial, bag tá cheia de maconhas Se você soubesse com quem é que sua filha sonha De madrugada ela me procura na insônia No quarto de quatro, no geme, eu tenho more de afronta E eu não quero o seu dinheiro porque agora eu ganho dólar E eles diziam que eu precisava da escola Que fazer música era o mesmo que jogar bola Olha onde o Neymar e o Leopap, então agora Não ligo mais pra hora, hoje eu acordei as três Viajando pra Orlando e eu nem sei falar inglês Ando com o carro do ano e eu só tenho dezesseis Sabe aquele perdão quanto que cê sonha eu já comprei Mas eu já comprei, seu swag é falso Cê não tava quando eu andava de pé descalço Agora eu faço hit policial, eu sou brabo É por isso que hoje sua filha quer me dar um rabo Desculpa policial, bag tá cheia de maconhas Se você soubesse com quem é que sua filha sonha De madrugada ela me procura na insônia No quarto de quatro, no geme, eu tenho more de afronta Desculpa policial, bag tá cheia de maconhas Se você soubesse com quem é que sua filha sonha De madrugada ela me procura na insônia No quarto de quatro, no geme, eu tenho more de afronta KJ Productions KJ Productions KJ Productions